E aí galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês um novo vídeo Agora vou compartilhar aqui e fazer a demonstração do novo pacote Aqui compartilhado pela Mixmods, o Insanity Reapons Itens em HD Agora também troco os modelos das Kurtzene, isso aqui é algo raro né Ver os modelos que aparecem na Kurtzene Aparecendo também com a definição melhorada O pac que substitui todas e itens por novos remasterizados em HD Respeitando os modelos originais e com texturas de MIP Mapping e Normal Mapping Temos aqui todos os modelos de armas E agora elas também aparecem em HD em todas as Kurtzene Um dos primeiros mods do tipo Olha aí, algumas imagens aqui do início Eles utilizando Todas bem modeladas Vai ficar bem legal para quem gosta de fazer as missões E mesmo assim, leves Em média, somente 200kb cada arquivo Variando até 500kb Sua M4 que é 1MB A motosserra é 1.4MB Não dá lag em PC fraco Então quem tiver o PC da Xuxa ou Notebook Pode utilizar esse pacote aqui que vai ficar top O Auto Ezequiel Conversão para as Kurtzene Jéssica Natália Clara Então tem dois links aqui Já fiz o download Eu já fiz o download E deixa eu mostrar para vocês aqui Então aí eu estou iniciando o GTA Enquanto isso vocês vão ver aqui Todos os modelos que vai ter E repare que vai ter os ícones novos aqui Como a casa, a caveirinha, o coração, as pírolas O disquete de save game Aqui alguns itens A bola de basquete O dinheiro Flores Celular Maleta Olha só a quantidade ali Tem um negócio ali Hidra O flash do Hidra Que é do avião do jato Hidra Um flash que ele fica caindo e piscando Tudo bem modelado Tudo aí Fora o que a gente já conhece Então eu consigo Mostrar aqui tudo bem detalhadamente Eu vou tentar mostrar aqui para vocês Como é que está A câmera, o coração, o dinheiro, o cifrão A estrelinha ali do policial A camiseta ali da loja O item de câmera Então é pacote Esse daqui é o pacote mais completo Que eu já vi aí para o seu GTA San Andreas Eu só estou esperando aqui o jogo iniciar Porque eu estou utilizando com aquele Enb-series Lá Com aquelas nuvens Em 3D Aquelas nuvens realísticas Dinâmicas Então é isso aí Vamos lá Aí abriu Tá Então Vou iniciar aqui um save game Que eu já deixei até meio no esquema Para a gente visualizar Então olha aqui Aqui a gente já tem algumas armas Mas depois eu mostro Eu vou mostrar aqui Primeiros principais Como um novo ícone Aqui ó Bem modelado Em alta definição Tá Deixa eu desativar Aqui a O radarzinho aqui Que depois eu mostro aqui Pronto Aí ó Fica melhor de visualizar Temos um novo ícone De save game Que é esse disquete todo modelado Texturizado Bonito Bonito né Tá Aqui as armas A gente já Já conhece padrão Eu coloquei aqui Só para vocês verem Aqui a maletinha Não dá para pegar ela Andar com ela na mão Não Tá Mas dá para ver o modelo Como é que fica aqui Dentro do jogo A maletinha grande Eu coloquei também A pequenininha aqui Para visualizar Bem bonitinho Tá O telefone celular Aqui ó Olha aí Tá Se chegar perto O CJ vai pegar Mas vai desaparecer Da mão do CJ Aqui tá E Aqui por enquanto É só Tá Aí vai ter os modelos Vai ter o modelo De skate Novo Tudo Que é o skate Original Tura Tá Vai ter os modelos Aí Mas Eu não Eu não vou conseguir Demonstrar Que o modelo Aqui tá Mas pelo menos O principal Aqui que é Esse pacote Aqui ó Já vai ficar fácil De visualizar Porque eu já tinha Esse mod Que eu estava fazendo Um tempinho atrás De colocar Várias armas Perto dos principais Locais da casa Do CJ Né Para ele utilizar Ó Então eu já tenho Até aqui ó Na Groove Street Aqui como eu montei Para mim Olha só Os modelos Das armas Como tão bonito Né Bem texturizado Tudo E bem leve Ó Bem redondinho A moldura Ó Olha só Silenciador Desert Eagle A primeira ali A 9mm Né Aqui temos A espingardinha O rifle O rifle O rifle de mira Lança Míssel Também tá legal Aqui ó Bonito O headset E o E eu esqueci Um é headset E o outro Eu esqueci o nome É parecido também Ó Que é com Com teleguiado Ali né O flametower Aqui O flametower Aqui ó Deixa eu ver se eu coloquei Ó Isso aqui é um Míssel Que eu deixei Aqui só para aparecer Aqui ó Ele aparece Tá vendo Um míssel Tá aqui flutuando Aqui na frente da tela Aí no ar Não adianta Eu posso até ó Chegar a pé do míssel Mas eu não posso utilizar Ó Ele pega Tá Mas não pode utilizar Porque senão trava o jogo Tá Não é configurado para utilizar Aí na mão dele Né Talvez Tivessem planos A Rockstar Games Na época de Ele pegar O né O míssil E encaixar na arma Assim Futuro Antigamente Mas Desistiram Então nem vou utilizar Vou tirar da mão dele Para não travar o jogo Porque senão trava Se utilizar Como se fosse para tirar Aqui ou jogar Alguma coisa Tá Então ó Temos aqui Eu coloquei aqui Também aqui para mim Facilitar Todas Os rifles aqui Espingardas aqui Tudo ó Então temos aqui ó Olha só Esses modelos Que bonito né Cutgun Shellsnoff Eu não sei a pronúncia Dos nomes dessas armas aqui Mas eu estou lembrando Shellsnoff aqui ó Shotgun aqui Também Eu acho que essa daqui é Ali é MP MP5 Tec9 E essa daqui é o Meu Deus É tanto o nome Que eu esqueço Hein Eu sei O nome é facinho Das armas Essa daqui é MP5 Aquela é Tec9 E essa daqui é a Esqueci Essa primeira É mais Então o importante É vocês verem os modelos Como é que fica Com o Enib Series Aqui o DirectX Né Ó AK-47 M4 Minigun Aqui ó Que eu coloquei aqui também Pra acompanhar O estilo das armas Também Tá Aqui Aqui eu não coloquei nada Aqui Tá Então aqui ó O vídeo ficou até pequenininho Vai ficar rapidinho aí Pra visualizar Coloquei um coletezinho Pra vocês verem aqui ó Um colete aqui bonito Que vai vir novo também ó Modelagem 3D do colete Tá Você pode pegar ele Normal Aqui Eu coloquei aqui ó Pra gente visualizar Um novo bastão Uma modelagem bacaninha K-knife Tá Nexus Tick Eu não sei a pronúncia Dessa Do Bastão aqui Policial O soco inglês Aparece originalmente Aqui no jogo Aqui quando você vai fazendo as missões Ele aparece aqui Então já só adicionei as outras Pra ficar do lado né Quando você Tá Utilizando o save game Aí ele já aparece Automático ali ó E olha aqui A outra também Bem modeladinha Bonitinho Taquinho de golfe Aqui a gente Temos a pau A motosserra nova Olha só que bonita A modelagem Eu vou até pegar Essa motosserra E é assim É tudo Tudo Os modelos originais Só que Melhorados Tá Eles estão melhorados Olha só Que bonito Olha a Modelagem 3D É a mesma Modelo original Do San Andres Só que bem Bem melhorada né Modelo Tudo Tem até os dentes Da serra Tá bonitinho Tá vendo Olha o meio Fio aqui ó De corte Você vê direitinho Né Então é isso aí Então é os modelos Então é os modelos originais Só que melhorados A espada original A gente já conhece A tacana O taco de bilhar aqui E a pá modelada aqui também Tá ó Muito bonito Né E aqui eu coloquei aqui O restante Desse lado aqui direito Temos aqui os fleires Que isso daqui é o que cai Do jato hidra Lá você aperta um botão Cai essa iluminação Aqui quando você tá sendo Perseguido por outros jatos Ou passando em cima Da área 51 Onde os radares Começam a lançar Mísseis teleguiados Contra você Você solta esses fleires É uma luz que cai Debaixo do Do jato hidra Se eu não estiver enganada né Qualquer coisa Vocês me corrijam aí Aí ela fica piscando Aí eu Pra enganar os mísseis Que tão indo Atrás do seu jato Aí esse fleire aqui Atrai os mísseis Tá Aqui temos o botão Do controle Bomba né Olha só a modelagem Do botãozinho né E é um botãozinho No meio mesmo Que aperta né Só pra ativar né Bem no estilo de San Andreas Bem modelado Temos aqui do outro lado A granada Redondinha Bonitinho O Tergas Que é bomba de gás A bomba aqui né Que é o que vai junto Com esse controle ali Tá Olha só a modelagem Do saco né Você vê que é um negócio Meio que montado Artificialmente ali né Aquelas caseiras Aquelas caseiras né O spray novo aqui ó Colorido Bonito Nova garrafa Bem modelada Redondinho Tá vendo Um molotovzinho né A câmera Também Essa é a câmera Do CJ Mas vai ter outra câmera Lá nas Curtissene Lá que vai aparecer Vai ser Creio que seja Sempre o mesmo modelo né Porque originalmente No jogo original Aparece um modelo E na Curtissene Aparece outro modelo E tem vários modelos No jogo original Então talvez Esse tenha colocado Tudo padrão Igual tá E aqui os dois Óculos De visão noturna né Um é vermelho E o outro fica verde né Visão noturna E outra visão de calor Não lembro E aqui o novo Extintor redondinho Aqui a modelagem Tudo bem leve Pra vocês Beleza E ó Desse lado aqui Temos aqui O jetpack Bonito Modelado Texturizado Bem leve também Funcionando Ó Ó Ó Bonito né E Espera aí Solta O paraquedas Aqui ó Olha o paraquedas Aqui É os modelagens Estilo aqueles Do GTA V Né Olha como encaixou Perfeito Nessa skin Né Ficou perfeito Ó Não tá Não tá passando Por cima do corpo Né A A As correia Aqui da mochila Nem nada Ó Olha só Bateu certinho Bonito hein Vamos ver a luna Tá Nas curtsenes Lá Vai ter Os paraquedas Também Na curtsene Vai ter também Com as texturas Modelagem Bacaninha Tá Então É isso aí Ó Só vou subir Aqui só um pouquinho Só pra gente Cair ó E ver como é que tá Aqui a modelagem Aqui ó Tá Do Ó o modelo Ó o modelinho Do paraquedas Ó Ele segura Na mãozinha dele Aqui ó Bacaninha Tá Modelagem Do modelo Vamos ver Ó Ó Quando puxa Ó a linha Ó a linha Do paraquedas Ó Bem feitinho A visão mais longe Que eu tenho é essa Então olha aí Ó Adaptação bacana Né Ó Pra um lado E a texturização É a que lembra O modelo original Olha aí Ó Parecendo um cobertor As texturas Né Ó Tá tudo redondinho Ó Tudo bem Bem bonitinho Pra vocês Eu recomendo Só adicionar Na pasta do mod Loader Que já vai carregar Tudo sozinho Não precisa fazer Mais nada Que já vai Ficar perfeito Né Tá Ó Então Eu vou só iniciar Um novo jogo Pra ver nas Curtissenes aqui Os modelos Né Pra vocês verem Que vai modificar Essa maleta aí Não Essa maleta aí Né Ó Então ó Vou até ir rapidinho Aqui Deixa eu ver se eu consigo Ir rápido Deixa eu ver se eu consigo Ir rapidinho Lá Pra gente ver O Big Smoke Aí a gente já Vai ver Os modelos Que der pra ver Né Apesar que eu nem Preciso ir até lá Né Mas vamos iniciar aqui Com um novo jogo E ir na raça Né Porque eu tenho O mod De selecionar Missões Então vamos lá Vamos lá Ó Então vamos ver Aqui ó Aí tem que aparecer O Big Smoke Com o bastão novo Né A missão do Ride Ele aparece com a nova Negóis E assim vai Então a ideia É bem legal Né Trazer os modelos E quem utiliza Pra jogar no No Samp Ou no MTA Tanto faz É bom Fica bom Porque no MTA No Samp Ele utiliza Muitos objetos Assim que não Aparece aqui Que eles utilizam Bastante objetos Das Das Curtissane Essas coisas Então conforme Ele tá modelando Os novos objetos De Curtissane Aí vai tá Tudo com a textura Bem melhorada Né Pelo menos A modelagem Dos Dos modelos 3D Olha aí Ó o bastão aí Novo na mão Do Big Smoke Ó Ó Redondinho agora Tá vendo Bem legal né Tá Ficou Ficou bem legalzinha E é isso aí galera Já viu aqui Eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tá Pra quem Quiser testar A maletinha Aqui também Tem uma maleta nova O skate Tudo Dinheiro Como eu havia dito O telefone Tá A maleta Aqui ó Costuma aparecer Nas missões Né Que você tem que César vai Vialpando lá Quando tá lá Em San Fierro Tem uma missão Que você tem que ficar Indo direto Atrás dos caras Aqui De Tem que seguir Ele com o veículo Pra poder ir pegando Lá Os negócios As caixinhas De Eu não posso ficar falando Né Porque senão Né A gente já sabe Do YouTube Então É isso aí Os modelagens Então Link Na descrição Do vídeo Pra vocês Venharem aqui E fazer o download Beleza Então Fui Ah Deixa o link Aí Aliás Deixa o link Deixa o like No vídeo Quem gostou Se inscreva no canal Se você for novo E ative o sininho Pra receber Novas notificações Que eu tô fazendo De tudo Pra trazer vídeo A todo momento Tá Agora sim Então Fui